A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já vi várias mulheres, tu nunca olhou pra alguém como tu olhou pra ela, pai. O cara é mais desenvolvido, mas agora não quer nós não, Toguro. Você fica botando a japa assim, mas eu tô com apaixonada, pai. Olha, Toguro. Eu vi, ela mostrou o porro do motel. E aí? Tem uma exposição lá assim, Toguro. Várias exposição, meu irmão, de perna pra cima. Mas o que ele fez? Toguro, você quer saber demais, porra. Caralho. Me conta um sexo que você fez aí, então. Me conta um sexo? Não, não. Eu vou contar o meu aí. É doida. Não, porra. Leve ela pro teu casa, lá no teu quarto. Eu levo. Se você botar mais um pouquinho de banca, eu não levo. Tenho certeza é pra levar. O quê? Vai largar eu por ela? O que você tem mais a oferecer do que eu? Um pepino. Uma troncha. Licença, todo mundo. Qual é essa paratroxa? Eu tenho, né? E tu acha que você é suficiente, pô? Eu tenho linguadinha também, pô. Você acha que eu tenho muito suficiente? Eu chupo. Vai fazer ela ter biscuit? Meu irmão, tá apaixonado, pai. Pode fujicar, meu irmão. O quê? Eu vou. Até porque ela não leva nas costas fujicando. Pede pra fujicar, meu irmão. Tá apaixonado, meu irmão. O que? O que? O que? O que? Vai finalizar o vídeo aqui, pô? Tá apaixonado, pai. Dei pra dar uns beijos, meu irmão. Tá apaixonado, meu irmão. Tá apaixonado, meu irmão. E aí? Desenrolou? De calcinha vermelhinha, olha. Mas deu bom? Deu, meu irmão. Deu, pô. Pedindo uma cervejinha, pá. Hoje é com quatro. Tem foto aí, cadê? Cheio. Tá, o juiz tá se carregado. Segura aí. Viu? Deixou a minha menina no grupo. O bicho sumiu. Tá passando o beijo. Tá passando o pome dela. Quem que foi? Nada. Tá precisando de um só, não? Não, eu gostava. Eita, o guru. Eu tô falando. Ele tá falando. O que 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 ela tem que ele não tem? Vai ter sabores demais, tá ligado? Ai, tu vai divulgar meu filho duas vezes, porra. Mas tu vai vai te cortar. Olha, tá ligado. Ela tá pelada, porra. Tu vai no hotel comigo, né, velho? Fui, meu irmão. Aqui, ó. Ué, 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 em cima, em cima dela. Esse teu burro é pra fé, viu, moço? Caralho. Eu não gosto de arrumar o leite, não, ué. Vem cá. Tu arrumar o leite ali, porra. Forra, ela é magrela, pai. Tu sabe que eu gosto de magrela, pô. Caralho, mas tu quer a menina já, tá ligado? Vai procurar o teu, porra. Não é assim não, tá ligado? Eu fui sozinho, pô. Fui atrás, corri e deu certo. Fui atrás do seu, porra. Caralho, eu gosto de magrela. Pode ser da febre do pão que você gosta, meu irmão. Eu vou procurar o meu pra desenvolver, meu filho. Vai ficar aí? E tem o quê? E tem o quê? E tem o quê? Ela não deu o golpe meu? Mas você não viu. Cadê? E tu tá com o... Tá com o beijo de... Que beijou alguém? Deixa eu lhe mostrar o que aconteceu, meu irmão. É que o vídeo não tá aqui, porra. Eu saí espancado também, porra. Tô apaixonado. É que eu tô sem as partes aqui. Mostra aí, espancado, porra. Saí todos vermelhados. Apaixonado, velho. Aí tu acha grátis com essa situação, né? Não, tu... Tu apaixonado... Tu nunca vi tu com... Agora tu tá realmente apaixonado por ela, pai. Não, não é apaixonado. Ó, tu tá tendo problema já, meu irmão. Não tô, não, porra. Tá tendo problema, viu? É o seguinte, mano. Quando eu passei três meses aqui sem comer ninguém... Desculpa. Desculpa. Sem dar nada com ninguém, tá ligado? É. Aí quando eu na primeira dá pra passar paixona, mano. Rolou, porra. Fia assim, meu irmão. Tá ligadinho, mano. Vai passar... O amigo é a vida, hein? Vai dar nada, velho. Ei, se der uma ideia aí se você tá apaixonado, Tomuru. Tô vendo teu olhar, pai. Te conheço, já. Quem é apaixonado, Tomuru? Eu tô apaixonado, Tomuru. Eu tô apaixonado aqui, tem um cara apaixonado? Tem, rapaz. Sou um cara feliz, porra. Não, tu tá apaixonado. Já falei pra você, não quero mais relacionamento com porra de ninguém. Tô apaixonado por ela. Tá com filmidade já, pai, ainda. Não, você... Lógico, meu irmão. Já tá destinado pra ninguém, porra. Deixa nada pra ninguém, porra. O que foi, japa? Pô, nem gostaram mais não, japa. Que é a nossa amizadinha, porra? Aquele cara que me encontrou na porta, assim, a primeira vez que me puxou da porta. Você quer que eu faça o quê? Que eu dê um beijo na sua boca pra você acabar com o seu sofrimento? Não, não. De língua? Estalando, como você falou? Eu tô com as urelhas queimando, só cheio d'álogo aqui, ó. Fica assim não, amigo. Eu vou resolver seu problema. Como? Eu vou ceder. Ceder? Como se fosse tua.